Um outro tema importante que a gente tem, a gente tem a relação do movimento, a gente tem essas coisinhas, a gente já falou da aceleração centrípeta na última aula, ficar esperto com isso, e aí começa uma coisa que despenca em algumas provas, outras não, mas, por exemplo, quando você vai mexer com engrenagem, vai mexer com correia, vai mexer com algumas coisas que fazem essa transmissão de movimento, é importante saber as transmissões como ocorrem no movimento circular, tá bom? Então, é o seguinte, vamos lá. No primeiro momento, vamos fazer uma circular aqui, então, transmissão de MCU, beleza? Opa, transmissão, transmissão de MCU. Movimento circular uniforme. Então, imagina, aqui a gente pode imaginar, você pode ter engrenagem, por exemplo, de relógio, às vezes você vê uma engrenagem grudada na outra, ou outras vezes você pode ver também, por exemplo, quem anda de bicicleta ou não anda, mas vocês percebem que, por exemplo, quando vocês têm marchas na bicicleta, não é só de da maior para menor, você pode ter uma variação ali, né? Três catracas, com sete marchas, certo? 21, 28, certo? E aí você tem essa variação, tá bom? Então, 21 marchas, 28 marchas, vai depender da quantidade dessas engrenagens que você tem, catraca e a coroa, que a gente chama, né? Tá bom? Não sei se em outros lugares tem outros nomes, mas, pelo menos aqui é assim. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o menor, certo? Você quer um pequenininho? Você quer o grande, né? Porque ficou muito grande. Então, vamos lá. Esse aqui é o pequenininho. Professor, se for engrenagem, é junto? É junto. Então, vou fazer uma engrenagem aqui, só para a gente ter uma ideia. Hum, aqui. Vou fazer uma bonitona, né? Porque eu não sei fazer essas coisas. Vocês já sabem que eu sou um artista realista. Sou um artista que faz parte do surrealismo. Eu desenho uma coisa, você tem que imaginar. Porque, senão, fica feio o negócio. Então, a boleta grudada na outra. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem esses dois tipos que ele pode, você pode encontrar. O que você tem que pegar como característica principal? Tá bom? Vamos lá. Aqui, nesse caso, a gente tem raios, né? Então, uma coisa importante, né? O movimento circular, basicamente, é com o círculo. E uma característica do círculo e da circunferência é o raio. Então, a gente tem uma distância aqui, erro, tá bom? Aqui a gente vai ter uma distância rinho. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. A gente vai ter esses dois pontos. Errão e rinho. Tá bom? Ou ra, rb, tá? Tem gente que coloca muitas fórmulas aqui, são feitas ra, rb, né? Ra, rb. Vou fazer assim porque é o clássico. Tá bom? Uma coisa importante é que, assim, eles estão conectados, né? Ou eles estão juntos, ou eles estão conectados por uma outra coisa. Uma corda, uma correia, um elástico, né? Fusquetão. Você catava aqueles negócios de borracha aí, né? Qualquer borracha servia pra consertar o fusca. Né? Então, aí você tem aqui, ó. Você tem o que aqui nesse caso? Vamos pensar na conexão aqui que a gente tem com cada uma. Então, a gente tem uma conexão aqui e uma conexão aqui, tá? E aí, essa correia, ela vai dar uma volta aqui. Vamos pensar. A corrente, correia, tanto faz. Tá bom? Vai transmitir esse movimento. O que eu tenho de mais importante aqui? Eu tenho que entender, tá? Nesse caso, quando ele começa a girar, tá? O mais importante é saber que, nas extremidades, a velocidade linear dessas coisas tem que ser igual. Não pode ser diferente, né? Então, uma coisa importante aqui, nesse movimento, é que se você pegar um ponto aqui, tá? Vamos girar esse cara aqui, ó. Pra cá. Tá? Vamos chamar de Omer A. Esse aqui, vou chamar de Omer A B. Tá bom? E aí, a gente tem o seguinte. Como ele tá girando pra cá, quando eles estão vinculados, né? Associados com uma corda, com qualquer coisa, ele sempre vai ter a velocidade da extremidade igual. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma velocidade V, né? Pensa assim. Transmissão. Então, se esse gira no sentido horário, esse também vai girar no sentido horário. Então, quando eles estiverem conectados assim, eles giram no mesmo sentido. Coisa importante, porque às vezes pergunta, tá? Parece babaca o que eu tô falando, mas assim, às vezes as perguntinhas babacas pegam, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a velocidade nesse ponto igual, tá? Então, uma coisa que a gente tem é velocidades iguais. A mesma coisa acontece aqui, sim, né? Porque se eles estão conectados pelas extremidades, as extremidades é que vão transferir essa velocidade aí do cara. Tá bom? E aqui, né? Se um tá girando pra cá, vamos pensar aqui, vamos errar a A, certo? Se um tá girando pra cá, o outro também tá girando, ó, tem que fazer isso. Não está em mesmo sentido, ó, tá vendo? Eles estão em sentidos o quê? Contrários. Então, se esse faz esse giro pra esse sentido, esse daqui vai fazer pra esse. Tá bom? Então, coisas que são diferentes nesse tipo são, no caso, as velocidades angulares. Tá bom? Por quê? Porque esse cara tem que ter a mesma velocidade do que esse e tem que acompanhar o giro. Então, esse, enquanto dá um girão, esse dá um girinho. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as coisas que eu posso fazer nessa brincadeira? Tem várias, né? Uma das coisas é vincular essa velocidade, né? Então, velocidade, né? No ponto, essa velocidade A é igual a essa velocidade B. Tá bom? E aí, a gente pode analisar o quê? A velocidade linear, a gente tem que lembrar que todas as grandezas lineares divididas pelo raio são as grandezas angulares. E, nesse caso, todas as grandezas lineares, elas são o quê? Elas são resultado de uma multiplicação das grandezas angulares vezes o raio. Então, nesse caso, eu posso fazer o quê? Associar essa fórmula. Tá bom? Então, a gente pode ter o quê? A gente tem o merra vezes ra é igual o merra B vezes rb. Tá bom? Uma das fórmulas que a gente tem. Tá bom, professor? Tá bom. Então, vamos lá. Qual é a outra coisa que a gente tem, né? A velocidade angular, ela pode estar relacionada com uma coisa, né? Uma volta, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma volta, a gente está falando o seguinte. que essa volta, esse o merra que eu tenho, tá bom? Esse o merra aqui vai ser o quê? Uma volta completa. Lembrando, então, você que uma volta completa tem 360 graus. Se a gente analisar em radianos, né? Que a gente já fez essa análise, a gente tem o quê? A gente tem 2π rad. Tá bom? 2π rad é uma volta. E aí, para dar essa volta, eu tenho um tempo, né? E na física, a gente tem um nome para esse tempo, né? Que ele demora para dar essa volta. Que seria o quê? Seria o período. 2π tzão. Certo? Ou, qual é a relação de período e frequência? Que a gente já viu também, tá? A gente pode perceber que a gente pode substituir essa fórmula, tá? Aí, a gente sabe o quê? Que a frequência é 1 sobre período. É o inverso. Então, se eu fizer o inverso, o que acontece? O merra é igual ao quê? 2π f. Beleza? E aí, agora eu vou substituir. Então, quando eu pego esse omerra e substituo aqui, ele vai fazer o seguinte. Então, aqui vai ficar 2π sobre o tempo de A. Tempo que A demora para completar uma volta. ra igual ao quê? 2π rb sobre esse cara tb. Certo? Porque o omerra b, 2π sobre tb. Como esses dois caras estão multiplicando, isso aqui vai embora. Tchau. E aí, a gente tem ra sobre tA é igual a rb sobre tb. Ratatabê. Rata a ratabê. Eu sempre falo assim. Tá bom? Então, quer dizer, a gente consegue ver que quando as grandezas estão dividindo, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Então, quanto maior o raio, maior o período. O que significa isso? Significa que quanto maior a bolota, maior o arco que eu tenho, muito maior vai ser o tempo que ele vai demorar para dar essa volta. Por exemplo, isso é lógico. É claro que é lógico. Mas eu preciso falar. Entendeu? Nem mesmo porque é lógico que eu não tenho que ficar quieto. Então, a gente tem que falar mesmo. Agora, qual é o outro sisteminha que a gente pode fazer? Uma outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de substituir esse cara por 2π sobre período, a gente pode substituir por 2π vezes a frequência. Então, aqui eu vou fazer a substituição com essa. Tá bom? Então, na primeira aqui eu fiz a substituição desse com esse. E aí, agora eu vou fazer a substituição com 2πF. Então, como é que fica? Fica. Vou pegar o outro aqui para ficar melhor. 2π, certo? F, A, beleza? 2πF, A, vezes R, A, é igual a o quê? 2πFB vezes R, B. E aí, 2π com 2π. Temos aqui o cancelamento. E aí, a gente tem Rafa. Rafa é igual a RBFB. Professor, por que você está passando todas essas fórmulas? Porque vai depender do exercício. Às vezes, o exercício vai te dar frequência e raio para você fazer o cálculo. Às vezes, ele vai te dar o raio e o período. Às vezes, ele te dá já a velocidade angular e o raio da coisa. Então, é óbvio. É o que eu estou falando para vocês. Se for para vocês ficarem decorando um monte de fórmula, você vai se lascar. Essa é a realidade. Então, assim, saiba de onde vem. Você sabe que a dedução vem de onde? V, A, V, B. Fórmulas que tem que gravar. Essa é uma delas. Homem-A vezes RA, Homem-A-B vezes RB. Esse é o cara que a gente tem. Sabe o conceito de velocidade angular? Em período e por frequência. E aí, com isso, você consegue deduzir as outras. Mas o mais importante é você saber que a velocidade linear, eles chamam assim nos exercícios, a velocidade linear nesses pontos, elas são iguais. E aí, temos a nossa última parte, que seria esse cara aqui. Eba!